Escrever bons objetivos de vida podem parecer difíceis Principalmente se você é novo como eu Tem muito pela frente Não sabe nem o que você quer amanhã Prazer, meu nome é Johnny Vicari Vou tentar te ajudar nesse vídeo A esclarecer um pouco da sua vida Escrever bons objetivos Pra isso trouxe algumas referências americanas Como Thomas Frank Que são grandes influenciadores aqui que eu tenho no meu canal E trouxe um conceito chamado A lista impossível Que é basicamente ele colocou no site dele Todos os objetivos de vida que ele tem pela frente E ele deixa isso disponível pro público E nada melhor do que eu ter feito a mesma coisa Então se você entrar no primeiro link aqui na descrição No meu site você vai ver uma lista com todos os meus objetivos de vida Disponíveis pra você, pro público E no segundo link você vai encontrar O link pra você ajudar o conteúdo independente E ter mentorias individuais comigo A partir de um real você já consegue me ajudar Eu quero te ajudar então a construir essa lista Essa lista impossível Uma lista de objetivos que você quer fazer na sua vida Pra realmente te elucidar O que você quer daqui pela frente E mesmo que você seja novo Você pode construir uma lista de objetivos E você pode escrever as coisas mais idiotas possíveis Um dos meus objetivos é ir pra um show de stand-up Porque eu nunca fui pra um show de stand-up E eu sou viciado e achei stand-up no YouTube Então o que eu fiz Eu coloquei na minha lista Ir num show de stand-up Assim que normalizar a situação que a gente tá vivendo Eu quero muito e concretizar esse objetivo Que sempre ficou na minha cabeça, na minha mente Mas eu nunca escrevi e falei Cara, eu realmente preciso fazer isso Uma coisa que eu gosto tanto E agora ele está na minha lista de objetivos E eu me sinto mais responsável por fazê-la Isso é uma parte muito importante do processo Porque quando a gente fala assim De metas de ano novo Metas de aniversário Enfim, o que você queira chamar A gente escreve num papelzinho A gente pensa no final do ano São metas pra um ano E a gente nunca escreve as metas que a gente tem de vida E acaba que são coisas muito intuitivas nossas Que ficam nas nossas cabeças Mas a gente nunca para pra pensar O que a gente tá fazendo Como a gente mantém o monitoramento Dessas metas e objetivos que você tem de vida E isso me pegou muito Cara, eu sabia que eu nunca fui num show de stand-up Mas eu nunca me deixei Eu nunca monitorei isso Cara, eu vou me cobrar isso cada vez mais E outros objetivos de vida relacionados a profissionais Saúde, etc Então pra isso eu criei essa lista E ela foi categorizada em objetivos gerais de vida Objetivos profissionais de saúde Financeiros Que eu coloquei tudo que eu quero conquistar na minha vida Relacionados ao canal do YouTube Relacionados à minha vida financeira mesmo Como que eu quero crescer na minha carreira E isso me ilucidou muito qual o caminho que eu tenho que seguir E os benefícios eu acho que são os principais Pra você montar uma lista dessas Que eu já vou te ensinar a fazer Realmente monitorar Toda vez que eu completar um objetivo Eu vou deixar marcado pra todo mundo ver que eu completei aquele objetivo E deixar uma prova Uma prova, um link que realmente comprove que eu cumpri aquele desafio E por estar postado num site aberto a todos Que você pode entrar e ver a qualquer momento Eu me sinto mais responsável por cumprir aquele objetivo E isso é muito importante Porque às vezes se você compartilhar com pessoas No bloco de notas os seus objetivos As pessoas podem te cobrar de você estar fazendo realmente alguma coisa Então eu sinto que eu tenho uma pressão adicional Pra cumprir esses objetivos que eu tenho Então foi uma ideia muito boa ter colocado num site Se você tem um site ou quer criar um Eu acho que é uma boa ideia pra você colocar seus objetivos nele também Pra pessoas sempre poderem ver o que você está fazendo E o monitoramento é também uma parte crucial E eu vou te ensinar agora a montar a sua lista E por que o monitoramento é tão importante O primeiro passo da sua lista Como você pode ver no meu site É você escrever os seus focos atuais Então o que você está ficando no momento? É seu emprego? É sua faculdade? Enfim, coloca qual é seu foco atual Eu acho que isso é muito importante Pra você elucidar e olhar daqui a um ano Pô, olha onde eu estava focado nessa época Estava focado num projeto que acabou não dando certo E passou um ano, o que aconteceu? Talvez eu possa resgatar esse projeto, enfim Isso eu acho super importante Você listar o que está acontecendo na sua vida hoje Pra no futuro você olhar pra trás e falar Cara, perdi tempo, foi aqui que começou Acho que isso é uma parte maravilhosa do trabalho E a segunda parte, que eu acho que é Talvez a mais importante Eu subestimei muito ela no começo Eu nem tinha colocado na minha lista Mas foi depois, quando eu fui estudar sobre a lista Que eu vi a importância dela É você colocar os seus objetivos As suas conquistas recentes Então eu coloquei lá Apesar de serem todos novos Eu coloquei as 5 últimas conquistas Que eu escolhi, que eu conquistei E eu vou sempre atualizando elas Por quê? E por que isso é tão importante? Porque quando eu olhar pra trás Imagina que passou um ano E eu não atualizei minha lista Eu falo assim, cara A última conquista que eu tive na minha vida Foi há um ano atrás Olha que absurdo Cara, eu não ia conseguir viver um ano Sem fazer nenhum tipo de conquista É muito importante Que você coloque pequenas conquistas nessa aba Pra você realmente Sempre manter esse monitoramento Das suas metas E dos seus objetivos Ninguém quer passar 10, 15 anos Sem nenhuma conquista recente E por fim É colocar Listar tudo o que você quer fazer na vida E eu poderia virar pra você aqui E falar Pô, tem várias técnicas Pra você Atribuir um melhor objetivo A técnica smart Que é pra você ter algo específico Mensurável Com o tempo Enfim, cara Eu poderia te falar isso Como qualquer outro vídeo Te ensinaria a definir objetivos Mas acho que o passo inicial Mais importante É você escrever qualquer coisa Sinceramente Eu escrevi Ir pro stand-up Ir por um show de rock Que eu quero ir Cara, qualquer coisa é válida Independente do tempo Da especificidade Se você só escrever Já vai ser um ótimo Primeiro passo E é claro Que eu vou amanteigando Eu vou sempre adicionando Uma pimentinha a mais Deixando cada vez mais específico Pra eu poder melhorar também Esse objetivo Deixar ele cada vez mais importante Quanto mais específico Mais importante é o meu objetivo Mas eu comecei realmente Escrevendo tudo o que eu queria Fazer na minha vida Até então E sempre vou adicionando Então essa é uma lista Que eu constantemente Vou estar mudando Atualizando Tirando alguma coisa Colocando coisas novas Porque essa é a graça da vida É incerta A gente não sabe Pra onde a gente vai estar amanhã A gente vai estar num lugar Talvez muito diferente De onde a gente está hoje E nossos objetivos Podem mudar completamente E é legal você ter essa lista Pra você olhar E ver como a sua vida mudou Porque às vezes A gente acaba passando Despercebido E a gente não olha pra trás E vê o quanto a gente conquistou O quanto a gente mudou Eu sei que é difícil Construir uma lista Mas o que eu fiz E técnicas Foi me inspirar em outras listas Então eu me inspirei Na lista do Thomas Frank E você pode se inspirar Na minha lista Na lista dele Vou deixar aqui O link na descrição também Pra você realmente Criar seus objetivos E se você não tem objetivos Se você é uma pessoa Que é muito nova Ainda não experienciou muito Você tem que viver E experienciar mais Tem que ter mais experiências Diferentes Pra ver o que você realmente quer Não existe nenhuma regra Pra você criar uma lista de objetivos É simplesmente você pegar um papel Um bloco de notas No seu site E escrever Não precisa de nada mais do que isso De uma boa vontade De gastar meia hora Da sua vida Escrevendo o que você quer Daqui pra frente Que eu acho que Deveria ser requisito Número um Pra qualquer pessoa Então se você não viveu o suficiente Tente, experimente E se inspire Em outras listas Pra criar os seus próprios objetivos Meu desafio Agora fica pra você A deixar um objetivo Que você tem de vida Interessante Aqui embaixo Nos comentários E criar a sua própria lista Porque você já deveria Ter feito isso Há muito tempo Boa sorte Na sua jornada E tchau E tchau E tchau